E... voltamos com mais uma gameplay de Total War 3 Kingdoms, dessa vez pra jogar com o Lubu, o exército de um homem só, cujo foco da campanha é porradaria e vitórias pessoais, mano. Quanto mais o Lubu vai duelando e ganhando generais notáveis da história, né, Salsal e o resto, ele vai ganhando uns bônus e prestígio pra evoluir a facção dele. Que tem os parça dele do crime aqui e a de Auxan, que a gente vai casar. E tem também uma questão que o Lubu é um péssimo gestor também, né? E... ele não sabe gerir a facção direito e nós temos que basicamente lutar o tempo inteiro pra conseguir grana, porque até a gente conseguir criar o nosso reinozinho, a gente tá fugindo do Salsal. E... vambora, galera. É preciso dominar a China. Iniciar campanha. Vambora. Em que dificuldade eu tô? Acho que tá no difícil, né? Não vou trocar, não. Vambora. Não vou trocar, não vou trocar. 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 E exigir Um trai de manhã. Um destaque para o destaque e morrer em seu filho. Um trai de malha amigo één e da namha. Um trai de malhação para matar você. Um trai era de malhação para você. Um trai um trai malhação, mas com você será tão importante. Até que ele tem um traje por maus. Esse é o que 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 é? O que é isso? Eu tenho que fugir de Shen, não percibe. Salsal acredita que te acuou, mas o fascínio era petulante e já deveria saber que ninguém encurrala um tigre. A tentação de obter prisioneiros levou o lacaio de Salsal-Xia-Rodun a morder a isca. Ao derrotá-lo, você dará aos soldados a inspiração necessária para avançar rumo às terras mais amigáveis. Ok. Líder rebelde, menos salário para aliados e manutenção de comitiva. Caramba, mano. Esse bônus é bom, líder rebelde. Cara, é o seguinte... Nossa, só item ruim que a gente começou, olha. Peixe de madeira. Vamos equipar aqui o peixinho de madeira? Ou reposição? Reposição para o exército é bom. Reposição é importante. Esse gordão aqui não tem nada de bom para equipar nele, não. Vamos lá. Só besteira, mano. Tá, seguinte... Não persiga Lubu é uma clara referência à Dynasty Warriors, né? Quem jogou Dynasty Warriors vai se lembrar. É um meme que tem na internet. Não persiga Lubu, se não me engano. Shia-Rodun vai nos dar evasão corporal se a gente derrotar ele. E se a gente derrotar o primo dele, a gente ganha bônus para cavalaria. Isso é legal. E Shen, que é a nossa capital, já vai ser tomada. Não tem nada que a gente possa fazer. Eu não vou nem dar upgrade nessa merda, porque o Salsal vai tomar ela. E vamos derrotar o Shia-Rodun. A maioria das batalhas eu vou estar fazendo aqui manualmente, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui na família. Ele é casado com essa Lady Yang e ele já tem uma filha. Lu Li. Uma menininha, 14 anos. Já, já ela vai estar lutando. E por enquanto só o Shen Gong está aqui como chanceler. Ok, vambora. Shia-Rodun, você vai morrer. Na maioria das batalhas eu vou estar lutando no campo de batalha, galera. Para a gente aproveitar o bônus do Lubu, né? Ok. Eu acho que eu vou só mandar o Lubu lá para cima. Enquanto o exército, sei lá, fica esperando. Vamos ver. Não tem nem o que fazer aqui, mano. Vamos só mandar o Lubu para cima. Vai lá, Lubu. O Shia-Rodun deve... Ah, ele está aqui, ó. Vamos duelar com ele. Nossa, o Lubu é muito forte, cara. Olha os status dele, mano. É uns status quebradões, cara. Muito quebrado, cara. Opa, duelo. Opa. Toma. Vai acabar rápido, hein, galera. Olha a barrinha de vida do cara já. Morreu. Já morreu. Lembrando que está de noite, né? Por estar de noite... Ah, os soldados dele vão fugir agora, né? Vamos dar um porradão no chão aqui. Ira de Lubu, mano. O cara... O golpe tem o nome dele. Se uma pessoa tiver um golpe com o próprio nome, galera... É porque ela é perigosa, hein. Cuidado. Ele está subindo no cavalinho. Olha isso, mano. Boa. Mata tudo, Lubu. Mata tudo. Cadê os outros lanceiros? Estão aonde? Vou fazer esses aqui fugirem de mim. Cadê os outros? Ah... Vai morrer tudo. Meu, ele mata tudo, cara. Ele já matou... Já matou 70. GG, acabou. O exército nem precisou lutar, mano. Cara, o exército de um homem só... Vamos só finalizar aqui. Não tem nem por que ficar perseguindo, né? Lubu já está nível 9. Um dos primos derrotado, né? Manter impulso... Isso aqui é o que permite que a gente continue andando, né? Ele tem a... O Lubu consegue resetar... O ponto de ação dele pra... Pra conseguir fazer as coisas. Vamos lá. Ganhei o bônus de líder rebelde. Vamos lá. Vamos derrotar o Xiaoyuan agora, né? A gente derrotou um cara. Como é que ficou aqui? Ó, se derrotar os dois, ganha 15 de prestígio. Se eu ganhar 15 de prestígio... Cadê? 34. Eu vou virar segundo marquês. GG. Vambora. Eu não vou auto-resolver, tá? Eu vou lutar de novo. Eu vou lutar de dia, na moral. Ou de noite. Eu vou lutar de dia pra receber reforço. Vambora. Aê! Tamo aqui. Ahn... Torrezinha aqui. Peraí. Não. A torre é melhor aqui pra trás. Bota aqui atrás. Aqui na frente. Bota esses caras aqui. Eu vou usar o cavalinho junto do Lubu. Vamos lá. Lubu, 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 Lubu. Eu acho que não tem mais o que fazer aqui, né? Só vai junto com ele. Vambora. Eu tô cansado porque eu usei a parada do impulso. Tá vermelho aqui, mas... A gente consegue enfrentar os inimigos. Aceito, é claro. É claro que eu aceito um duelo com você, meu caro. Ataca aqui. Bota com a missão pra atacar os caras. Acho que vai acabar, né? Lubu vai matar o cara antes do duelo começar. Direito, né? Eu queria recrutar um dos dois. Pelo menos o Xiaodun ou o Xiaoyuan. Pelo menos um dos dois eu queria recrutado. Matou. Ah, Lubu. Tá os dois fugindo já, mano. Sobe no cavalo, cara. Meu, ele não sobe no cavalo. Tá tendo aquela... Vamos pra cima dos inimigos aqui, então. Não quer subir no cavalo. Tá desobediente. Beleza. O romance do desobediente. Toma. Toma. Lapada. Toma, Lapada. Boa, Lubu. Vitória, mano. Guarnição nem lutou, tadinha. Ficou lá atrás. Finaliza. Ah, é. Engraçado que a gente enfia a lança no peito do cara e ele não morre, né? Ele só voltou pra casa, né? Ah, não posso recrutar. Eu não quero matar ele, mano. Eu queria recrutar um... A lança dele é boa, mas eu não queria matar... Eu não queria matar o cara, velho. Eu queria ter pelo menos um dos... Calma, um dos dois. Tipo, o Shahodun ou ele. Eu vou liberar porque eu tô sem grana. E eu vou pegar... Eu não sei se eu pego fadiga em batalha. Eu vou pegar resgate. Eu não preciso mais de impulso. Eu já cheguei onde eu queria. Aí, chegamos aqui. Exército pra... Dá mais contentamento. Tarefa. E mais ponto aqui em exército. Agora que a gente é segundo marquês... Permite ajustar a carga tributária. Ok. Eu vou perder a cidade ali. O que tem que fazer? Vamos ajustar a carga tributária pro máximo. Não que a gente vá ganhar comida, alguma coisa. Mas como a gente vai perder a cidade... É isso. Ganha uma nova missão. Flubu faz uma pausa inesperada. Vamos recrutar dois carinhas aqui. E dois crossfiteiros aqui. Crossfiteiro, né? Crossbow. É o seguinte. A cidade... Não tem o que fazer. A cidade vai ser atacada. É... O que eu posso fazer aqui... Pra defender a cidade mais pra frente... O que eu posso fazer aqui... É eu lutar manualmente... Com a guarnição que tem aqui... Pra matar a gente... Durante a batalha. E é o que eu vou fazer, galera. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos passar o turno. Deixa eu ver se dá pra lutar... Dentro da cidade... Ou é no campo de batalha. É na cidade. Vamos lutar. Ok. O inimigo todo parece que vai vir pela frente, né? Parece que vai vir todo mundo pela frente. Vamos colocar os arqueiros todos aqui. Eu acho que vai ser... Vai ser uma... Um festival de flechada aqui, maluco. Não tem muito o que fazer aqui. Desative essa merda aqui de correr. Eu vou colocar os lanceiros aqui no meio. Não tem o que fazer aqui, cara. Vamos colocar... Vamos colocar... Vamos colocar... Esse cara aqui. E o outro maluco a gente põe aqui no meio. No meio da cidade. Eu vou colocar... Estacas de madeira. Eu não sei pra onde o inimigo vai. Se ele vai vir pela frente, se ele vai vir por aqui. Agora eu tô em dúvida. Qual lugar parece que o inimigo virar, hein? Não ficou claro pra gente, né? Bota a barricada aqui. Bota a barricada aqui. E... Bota a barricada... Aqui atrás também. Que eu acho que o inimigo vai meio que passar por ali. Vai tipo dar a volta. Essa batalha vai demorar, galera. Tem esse... O lance com essas batalhas é que elas demoram um pouquinho. O óleo eu vou botar aqui. E eu vou tacar fogo aqui depois. Será que eu devia atirar nesses caras aqui? Eu acho que eu vou atirar aqui no meio, mano. Vou matar o máximo de inimigo que eu conseguir aqui no meio. Vai ser isso que eu vou fazer. E a cavalaria eu vou deixar aqui dentro. Pra ficar batendo em quem entrar. Vambora. Um monte de estratégia, tá ligado? Sendo que a gente vai perder. Vamos lá jogar os pregos aqui. Um monte de estratégia idiota, tá ligado? Só pra gente matar o máximo possível. Ah, os caras estão indo até pra esse lado aqui, ó. Os lanceiros e os carinhas aqui vão apanhar. Chegou no range, vai ser fuzilar. Olha isso. Eu queria que pelo menos eles arrombassem o portão ali com os trabucos. Pra eu poder tacar fogo neles. Lembrando que esses caras vão escalar a muralha, né? Nossos arqueiros são tão horríveis, cara. Trabuco tá atirando? Tá atirando. Dano no portão. Ou não. Não tá atirando não? Ih, não tá atirando não, mano. Se sou eu, demitia geral desse exército aí, inimigo. Eu vou ficar aqui com os arqueiros o máximo que eu conseguir. Eu não vou nem movê-los. E esses caras escalando a muralha. Ah, aqui já era. Essa milícia digita... Ó o cavalari aqui escalando a muralha. Quem é aquele dando a volta? Maluco, o Sauron dando a volta. Olha isso. Caraca, olha os caras dando a volta. Que escroto, cara. Os caras todos dando a volta, velho. Não tem um honesto... Que vai vir pela frente e vai tretar com a gente. Tudo dando a volta. Vamos meter flechada aqui, maluco. Aê, fizemos a milícia de G recuar. Agora... É causar causalidades aqui. Nesses guardas lanceiros. Isso não vai ser possível. O que que eles estão fazendo, cara? Tá todo mundo dando a volta por aqui. Isso aqui é muito safado. Vamos permanecer aqui no meio que... Talvez a gente consiga segurar esse ataque aqui. Ah, os caras não abrem o portão, mano. Posicionei o óleo à toa. À toa. Ah, esses aqui estão fugindo da gente. Não estão conseguindo escalar, não. Tá tomando flechada em Las Cuestas. Toma. Eu vou aproveitar que a gente tá massacrando os caras. Eu não vou nem usar o cavalo ainda. Eu vou guardar pra depois. Ah, acho que o cavalo a gente pode usar aqui. O cavalo a gente pode usar aqui. Pra dar a volta. Será que eles vão sair do cavalo ou eles vão vim ter cavalo? Ih, eles vão descer do cavalo pra escalar, galera. Eles vão fazer aquela parada. Eles vão descer do cavalo e vão escalar a muralha. Caramba, mano. Que coisa mais... Que coisa mais Shogun. Shogun 2, tá ligado? Isso a gente fazia no Shogun. Ué, não tá indo não, porra. Ó os caras parados aqui, bugado. Que estranho. Cavalaria bugada. É o fogo que tá bugando a cavalaria? O que que tá acontecendo aqui? Nossa, a cavalaria não queria andar. Será que eu devia vir aqui... Charjar esses cavalheiros? Eu vou charjar esses lanceiros aqui. Eu não vou deixar capturar portão, não. Eu espero infligir dano suficiente nos inimigos. Com essa batalha aqui. Pra ficar mais fácil de defender deles, né? Ó os caras escalando aqui, velho. Não vou deixar levar portão, não. Cara, essa cavalaria é muito ruim, velho. Acaba com os inimigos ali. Charge aos caras aqui. Será que esses lanceiros vão aguentar um char de nós ou eles vão nos quebrar? Eles aguentam ou eles matam a gente? Ah, eles não aguentam, não. Eles são até fortes e tudo, mas... Eu acho que eu vou matar eles, cara. Será que a gente consegue matar esses caras? Meu Deus, não tá matando. Mata, maluco. Mata um, pelo menos, cara. Eles caem no chão, mano. Morre, cara. Mata logo. São imortais os lanceiros. Aê, estão fugindo. Se eles fugirem, é bom. Ah, os caras vão subir aqui com tudo que eles têm. Vamos mandar embora esses caras aqui. Acelera um pouquinho, acelera um pouquinho, acelera... Mano, eles não querem ir embora. Os caras não vão embora. Olha isso, cara. Eu nunca vi, eu nunca vi... Milícia de lanceiro sem cavalo conseguir dar tanto dano em cavalo. Com escudo e espada. Sendo que espada ganha de lança. Isso não faz sentido nenhum, cara. Aê, ganhamos. Que merda, hein? Que loucura. Agora, esse cavalaria de tigre e leopardo, eu acho que é no peito, não. Não tem como peitar de jeito nenhum esse tigre e leopardo. Esses caras estão exaustos aqui na muralha. Vamos deixar eles aqui, segurar eles aqui um tempão. Os inimigos fizeram tudo errado, né? Não sei se vocês perceberam. Eles não passaram no óleo, eles não vieram por aqui. Todo o meu plano de defesa deu errado. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver se eu tô cansado. Não, eu tô aquecido. Eu não tô cansado, não. Tô bem. Será que eu consigo derrubar pelo menos um general? Com esses cavalos aqui? Derrubar um carinha no chão. Olha o cara atirando na gente. Vem, maluco. Hum, milícia de arqueiro. Vou matar esses caras. Eu ia charjar o maluco ali, mas a milícia de arqueiro me... me chamou mais a atenção. Esse milícia de sabre montado, sem montaria, não vai dar trabalho, né? Eu espero que não. Aê, fizemos o cara recuar. Maluco, como que a gente tá vivo até aqui? Não, pede. Não sobe aqui não, doido. Sobe aqui não, que tem prego. Aqui tem prego. Não tem como passar por aqui, não. Que merda. Não tem como. Vamos passar por aqui pelo lado. E daqui a gente vai ali... E chargea os carinhas mais fraquinhos. Uai, dá pra matar esse cara aqui? Ó, o Salsal usa a habilidade de novo de evasão corporal. Ih, esse cara vai morrer, mano. Ih, esse cara vai morrer. Mata, doido. Mata esse cara. Falta pouco. Falta... Morreu. Matamos o cara. Um... Um comand... Um general dele está morto, né? Que era o que a gente queria. Ah, nossa cavalaria fugiu, mano. Ah, não deu. Meio que aqui... Já era, né? Como é que faz aqui? Tem como descer aqui? Deixa eu ver. Se eu tiver como descer aqui, eu vou ficar aqui embaixo atirando aqui em cima. É o que eu vou fazer. E os caras não atacam a gente, mano. Olha isso. Ninguém vem atacar a gente. Vamos ficar aqui e vamos atirar nos caras aqui de cima. Talvez funcione. Lembrando, galera. Não tem como ganhar. Obviamente, né? A gente só está fazendo isso aqui para tentar adquirir umas kills. Atira, seu merda. Está de palhaçada, cara. Ô, doido. Caralho. O cara não queria atirar, mano. É, acerta mais ou menos, né? Acerta naquelas. Olha o cara vindo aqui para cima. Olha o cara pisando nos pregos. Ai, meu pé. Ai, 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 meu pé. Ai, ai, ai. O cara pisando nos preguinhos, tudo lento. Ah, não sei se eu charge esse maluco aqui. Tem pregos aqui também. Ah, acho que eu vou chargear ele, maluco. Vamos lá. Charge ao general porque os comandantes... Ele está como comandante, que é a classe dele. Mas ele não é o general do exército, não. Quer dizer, ele não é o comandante do exército. Ele só está com... Ele só é da classe comandante. Eu vou tentar matar ele. Eu já matei o outro, né? Se eu fizer ele voltar para a base, né? Voltar para a cidade principal... A vantagem é nossa aqui. Está morrendo aqui, mano, ele. Ele não vai aguentar muito tempo, não. Vamos bater nele. Vamos avançar aqui. O máximo que a gente conseguir. Se ele morrer... Ah, não tem como ir para cima dele, não. Não tem como nem ir para cima dele. É impossível ir para cima dele. Se a gente for para cima dele, a gente passa aqui nos preguinhos e fura o pé. Nosso pé fica cheio de bolha. Beleza, cercamos aqui os inimigos. Os caras vão tão presos lancer os inimigos aqui. Não vão entrar, não, maluco. Vocês não vão entrar aqui, não. Eles vão esperar a munição dos arqueiros acabar para entrar, né? Olha o Salsal vindo para cima. Ó, 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 ó. Mais um trouxa. Dois idiotas enganados. Vamos lá, vamos atacar ele. Vamos atacar o desgraçado. Tirar... Vamos fazer que nem a gente fez com o outro. O irmão dele. Tira a vida. Cerca. Não é que funciona, cara? Não é que quando a gente quer tirar... Tirar bastante HP dos inimigos, a gente consegue fazer o cerco? Vai, maluco. As outras unidades deles são tudo parado capturando as torres. Eles acham que vão vencer capturando torre. Ih, esse aqui vai morrer. O Salsal vai morrer. Será que dá para matar ele? Vamos... Morreu. Não, não morreu, não. Droga. O Salsal não morreu, não. Podia ter morrido, mas não morreu, não. Agora vai acabar aqui. Não tem o que fazer, galera. Os inimigos vão entrar aqui. Eu queria ter pelo menos derrubado ele. Ou ele, ou o Sauran, que é o outro irmão dele aqui. Filho da mãe. Será que consigo? Vamos lá. Todo mundo em cima dele. A gente vai perder de qualquer jeito. Vamos virar tudo em cima do cara. Vamos lá. Vamos tudo em cima do Sauran. Talvez a gente consiga. Eu queria derrotar o John Way, mas ele é muito forte. Acho que ele nem está aqui, né? Ah, ele está aqui atrás. Olha que filho da puta. A gente está mais ou menos ganhando aqui. Por causa da bandeira aqui. Ah, um inimigo fugiu. Mas a gente não ganha isso aqui, não. É impossível. Eu só quero matar o cara, velho. Se eu conseguir derrubar o cara, eu vou sair feliz. Boa, ele está vindo para o meio. Ele está vindo para o meio. Vamos para cima dele, galera. Matem ele. Não, já era. O inimigo está fugindo, mas... Mas o cara é muito mais forte que a gente. Mata ele. Cerca ele. Ele está vacilante. Mata ele. Derruba pelo menos um. Derruba um, galera. Ah, não deu. Mata o Salsal. Mata o Salsal. Derruba ele. Mano. Já era. Quase, galera. Quase conseguimos. Derruba. Derruba corajosa. Vamos encerrar. Perdemos com estilo. Com honra. Salsal e o Salsal e o Malu tomaram uma surra. Beleza. Esta surra que o Salsal levou, galera. A gente conseguiu mais um replenish. Olha que legal. Esta surra que o Salsal levou da gente fez com que ele corresse. Olha. Opa. Opa. Está bem aqui, otário. Vamos acabar com ele. Eu pensei que ele fosse correr para longe, mas ele está bem aqui. Lutar batalha noturna. Vamos lutar uma batalha noturna. Eu não vou poder pular em cima do exército dele de qualquer jeito. Eu vou morrer. Vamos fazer a estratégia aqui. Ok. Eles vão vir para cima de mim ou eu vou ter que ir para cima dos caras? O que vocês acham? Será que eles virão para cima de mim ou eu terei que ir para cima deles? Vamos botar a torre bem aqui. Estaca. Na frente. O fogo aqui do lado. Eu quero que eles passem pela estaca, pelo menos. Não sei se eles vão passar, mas... Pelo menos isso eu gostaria que eles fizessem. E se não fizer também não tem problema. Lança para cá. Opa. Lanceiros para cá. Espadachim para lá. Os cavalos a gente usa para a defesa aqui do nosso exército aqui. Flechita de fuego é importante. Vambora. Cadê o cara, velho? Cadê o cara, mano? Cadê o cara? Porra. Palhaço. Babaca. Cadê você? O cara sumiu. Ah, está bem ali. Bom, eu posso duelar com o amiguinho dele, não posso? Sal-sal está tipo... A passo de levar um tapa e morrer. Um slap beat na cara dele, ele morre. Eu vou aceitar o duelo. Com o vassalo dele. E depois eu mato ele. Toma, porrada. Não vou nem perder meu tempo, maluco. No que eu matar ele, eu mato o sal-sal também. Não é muito bom tentar duelar com o sal-sal ou os líderes que você quer que morra no combate. Senão o jogo vai dar um jeito de fazer com que eles sobrevivam na retirada. Aí você não pode atacar oponentes que estão recuando de um duelo, por exemplo. Beleza, matei você. E me livrei logo de um... De um idiotinha. Morreu. Acabou. Péu-cavalo, Lubu. Lubu, péu-cavalo. Cavalo, Lubu, porra. Tá lento demais. It's taking too long, tu tem que der cavalo, man. Capturar essa torre vale a pena? Acho que não vale a pena não, né? Acho que não... Nem... Não sei por que eu tô capturando isso aqui. Vamos pra cima do... Do cara ali. O sal-sal, ele atira umas flechas na gente que dá um dano insano. Vamos charjar aqui. Vamos ficar confundindo os caras. Mata tudo de uma vez. Ira do Lubu. Pronto, mata o sal-sal. Acabou. Eu vou matar o sal-sal de uma vez. O exército de um homem só. O Lubu parece uma Ferrari, né? Olha isso, cara. O cara é literalmente uma Ferrari. Mata o sal-sal, cacete. Mata, Lubu. Tem muita gente atrapalhando. Mata o cara. Meu Deus do céu. Mata o cara. Um tapa. Uma porrada. Um beat slap nele, ele morre. Meu Deus. Passou por dentro dele. Vai, Lubu. Aê. Caiu o general. Vamos atrás das coisas. Vai acabar. GG, vitória, mano. A gente ferrou muito o sal-sal na batalha de cerco. Acho que é só finalizar. Chega. Ok. E o Edin não posso te recrutar. Eu vou libertar porque eu preciso de grana. Vamos manter o impulso. E a gente faz o seguinte aqui. Esse exército pequeno do sal-sal aqui. A gente até pode atacar. Mas é melhor atacar a cidade. É melhor a gente atacar a cidade. E rezar para o inimigo. Rezar para o inimigo atacar a gente, né? Faz aquele cerco bolado. Se o inimigo atacar a gente no campo de batalha. A vantagem ainda é nossa. Que a gente pega o Lubu. E arregaça todo mundo na porrada. E não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer. Porque agora o que falta para a gente é o quê? Acabar com o sal-sal. Tomar a Shen de volta. E só passar o turno. Esse cara aqui eu não sei se vai me trair, não. Alguém vai me trair aqui nessa facção aqui. Porque está todo mundo me odiando, velho. Deixa eu ver trade agreement. Como é que está aqui os acordos comerciais? Zangba? Tá bom, eu aceito. Pacto de não agressão. Zang Yan. Aceito também. Pronto. GG, mano. Consegui. Trade e não agressão com dois caras que estão longe da gente ali. Vamos colocar... A alíquota baixa. Eu consegui uma comida da onde? Agricultura... Ah, tá. Agricultura daqui. Vambora. Próximo turno a gente destrói a cidade e o sal-sal. É, maluco. Ele resolveu nos atacar. Deixa eu ver. A vida dele está baixa. Resiliência. É. Hum... Eu acho que dá para lutar, hein. Dá para enfrentar todo mundo na porrada. Vambora. Os reforços que são o sal-sal, a gente acaba com ele. A gente consegue acabar com ele fácil, fácil aqui. Pera, os reforços são o sal-sal ou é a guarnição? Agora eu estou em dúvida. E aí? Quem é que vai ser? A cidade é para lá. Ih, maluco. Eu acho que... Eu acho que os reforços aqui vão ser sabe o que? A guarnição. Eu vou arregaçar eles, então. Eu vou acabar com esses malucos aqui. Eu vou encher eles de porrada. Hum... Vamos lá. Junta geral aqui. Junta geral aqui. E aí? Hum... É isso. Vambora. Vamos vim cá para cima. Ih, Jiang Wei. Jiang Wei, campeão. Será que eu consigo duelar com ele? Não quer duelar. Ok, Jiang Wei. Então eu vou acabar com seus arqueiros todos, beleza? Ah, Sauren. Ah, desculpa, cara. Desculpa por ter pego você aqui sozinho, desprevenido. Você vai morrer. Toma, porradaria. Já começou, maluco. Não vou duelar agora não, Jiang Wei. Desculpa aí. Dá licença. Matei seu amigo. Dá licença que eu tô matando tua família. Vamos atacar os trabucos aqui, inimigos, pra eles não destruírem a gente. Pronto, já quebramos um. Esses trabucos vão acabar com a gente, mano. Se a gente não fizer nada. Quebramos outro também? Pronto, quebrei dois já. Eu vou começar a atacar os inimigos aqui. Ao invés de atacar... Ao invés de atacar os generais. Os inimigos aparentemente vão dar mais trabalho. Vamos lá, vamos atacar o outro ali. Opa, Ferrari passando aqui. Acho que eu já me decidi, mano. O Lubu é uma Ferrari. Ele não é um ser humano. Ninguém quer duelar. Tá todo mundo vazando aqui e indo embora. Pronto. Vou matar esse estrategista aqui agora. Putz, Salsal e o outro cara estão de vida cheia. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Jogar uns negócios aqui. Pronto. Vamos pular lá no meio agora. Vamos pular em meio. Em the middle of the enemies. Não! Não, velho! Lubu! Tu caiu do cavalo, mano! Tá de brincadeira, With Me, cara. Tu caiu do cavalo, velho! Porra, Lubu! Tô doendo-nos isso, cara. Caiu do cavalo, não! Como é que eu vou duelar agora? Como é que eu vou fazer as coisas? Porra, Lubu! Vamos continuar batendo aqui, né? Batendo aqueles guarda-lanceiro ali. Porra, mano. O cara caiu do cavalo, velho. Tudo errado. Vamos bater no John aí. Talvez a gente mate ele. Toma, toma. Tá matando, tá matando. Toma. Toma. A vantagem de estar no chão é que a gente ataca mais rápido. Toma. Toma. Você vai morrer antes. Você vai morrer. A trocação de porrada. Bagulho é cruel aqui. Toma. Morreu, otário. Aqui a trocação de porrada é triste o negócio aqui. Aqui a gente não é bonzinho, não. Boa. Agora eu vou matar esse cara aqui. Fica aqui, maluco. Fica aqui, covarde. Putz. Tá morrendo todo mundo, cara. Esse meu comandante aqui vai dar conta. Ele dá conta de matar. Ih, derrubamos o cara, velho. Meu Deus, Lubu. Lubu, porradaria pura. Eu agora tenho que tomar cuidado com o sal. Cara, tô muito forte. 80 e pouco de poder. Corpo a corpo. Vamos continuar aqui pra cima. Olha esses lanceiros que não recuam. Recuam. Por um segundo eu achei que a gente fosse atirar infinitamente nos caras. Eles não fossem recuar nunca, mas eles recuaram. Vamos lá. Nosso Lubu tá tipo ultra cansado. Sem cavalo esse cara... Olha isso, mano. O cara não anda sem cavalo. É impossível. Eu vou atacar os espadachinhos inimigos. Vamos ajudar aqui com o bordão. Não é só o Lubu que tem que lutar. Vamos lá. Milícia de arqueiro. Mata aqui. Pronto. Ataca aqui. Aí recuou. Beleza. O fogo tá acabando com os caras. Os elementos da natureza. Agora faltam os outros dois generais, né? Sal, sal e o outro maluco. Cadê? Cadê você? Não quer lutar. Olha, duelo seria loucura, não seria? Duelo é coisa de louco, não é? Eu vou bater... Algoz. Cara, eu vou bater no Ued primeiro, na moral. Porque... Eu vou bater no Ued. Mesmo o Lubu tanto fraco. Porque o Ued é mais fraco que o Sal-Sal. Vai, Lubu. Dá porrada, Lubu. Tá morrendo ele. Tá morrendo ele. Só mais uma. Mais um tapa. Não precisa correr atrás. Não precisa correr atrás. Eu acho que dá pra matar. Vamos lá, bate no Sal-Sal. Se ele virar em mim, eu morro. Se eu continuar batendo nele, ele cai. Toma! Toma, morreu. Conseguimos, galera. Vitória, mano. Guarnição. Os dois exércitos juntos. GG. Acho que acabou, né, Sal-Sal? Chega, né? Espero que você não... Oh! Oh! Pera aí. Porra, nenhum deles vai me servir, galera. Nenhum deles. Nem o Dianu Wei. Nenhum dos caras vai me servir. Ficarei lhe devendo se poupar minha vida. Olha. Não. Me dá essa espada pra mim. Cara. Todo mundo vai me odiar. Eu vou executar esse... Eu vou destruir ele. O Yu-E-Gin eu vou soltar. O Dianu Wei... Talvez eu solte. Porque ele não é forte. O Sauren eu vou matar porque ele é irmão do Sal-Sal, né? Então eu mato. Acabou. Não. Sai fora, bandido. Ok. Dianu Wei derrotar... Ah, derrotamos Dianu Wei. Agora se derrotar o Xuxu, a gente ganha resiliência. Tem também... Tem também essa questão, né? Ficar derrotando os líderes... É... Dá pra gente uns bônus maneiros. Olha isso, mano. Cavalo do Sal-Sal. E a espada dele. Eu vou equipar nesse gordinho aqui. Enquanto a gente não arruma... Uma... Algo melhor pra ele. Eu vou equipar nele. Enquanto a gente não arruma algo melhor pra ele. Ahn... Dá pra tomar isso aqui no alto e resolver? Derrota corajosa? Impossível. Vitória pírrica? E se a gente fizer mais um cerco, galera? Ou não vale a pena? Vale mais a pena tomar a cidade de uma vez. Tipo... Os arqueiros são extremamente fraquinhos. Acho que dá pra gente invadir, hein, galera? O Dianu Wei não tá vivo. Eu não quero esperar mais um turno. Vambora. Beleza. Estamos aqui. Ahn... Eu acho que eu vou meter os arqueiros ali, mano. O que eu vou fazer aqui? Meus arqueiros vão vir aqui. E eu vou tacar fogo ali dentro, tá ligado? Palestreiro e arqueiro, tudo junto. Eu vou ali pra frente antes de eu fazer qualquer coisa. E vou meter flechada ali, porque eu não tenho o que fazer aqui. Vamos atirar aqui na torre. Eu não sei se vale a pena atirar aqui. Será que já vale a pena mandar esse cara aqui... Vamos já mandar o cara aqui empurrar o negócio? O Lubu tá com a vida baixa. Olha isso. O Lubu tá fraquinho, galera. Vamos meter fogo nos inimigos aqui. Tem tão pouco inimigo... Nossa, não dá nem dano. Tem pouco arqueiro do meu lado, tem pouco inimigo do lado de lá. A gente até consegue tacar fogo no portão dele aqui ou em alguma torre, mas... O dano é muito baixo. Eu vou tentar tacar fogo aqui. É o melhor que a gente pode fazer aqui. Enquanto isso, os carinhas vêm chegando aqui pra... Meter porrada na... No portão ali. Quatorze por cento, cara. Quinze por cento. Ah, tá morrendo uns idiotas aqui. Parece que vai. Deixa os nossos arqueiros tomarem o tirinho também. Não tem problema, não. Vamos avançar um pouquinho. Só um pouco. Só um pouquinho. Vinte e oito por cento. Não vai queimar, não. Impossível queimar, mas a gente vai dar um dano maneiro aqui. Tem umas estacas aqui. Olha isso, galera. Que escroto, velho. Um monte de estaca de madeira aqui. Vambora. Vamos vir pra cá. A gente vai entrar com os personagens aqui e vai... Destruir as estacas de madeira na base da porrada. Portão vai abrir. Abriu. Vamos atacar essa milícia de G, mano. A cavalaria não vai poder entrar, obviamente. Porque se a cavalaria entrar, ela morre. Tem que quebrar essa estaca de madeira aqui, doido. Nós temos que romper as estacas de madeira. Mata esses caras aqui. Se eu não conseguir quebrar estaca, eu não entro. Eu vou cair do cavalinho. Vamos vir pra cá. Tem que ter flechada nos caras ali. Acho que tá na hora de entrar com o cavalo aqui que nem louco, né? Vamos charrojar aqui com o cavalo que nem doido. Vai morrer tudo, mano. Não tem problema não. Pronto, conseguimos. Conseguimos pegar os caras. Vamos quebrar essa estaca de madeira. Nossa senhora, tá voando bola de catapulto aqui na gente. Destrói, cacete. Destrói pra eu poder passar. Eu quero passar. Meu irmão. Os caras são muito resistentes. Beleza, conseguimos passar. Eu não acredito que a gente vai ter que dar a volta na cidade, mas vamos ter que dar a volta. Vamos pra lá. Vamos lá, Lubu e o Gordinho. O que que o Lubu tá batendo nas pessoas, Lubu? Ah, é um... São inimigos no caminho. Eu pensei que o Lubu estivesse matando os camponeses, coitado. Coitado dos camponeses. Porra, Lubu. Assassino de camponeses? Não, Lubu. E eu acho que o Lubu fazia essas coisas, hein? No romance dos 300. Eu acho que o Lubu era mau. O Lubu não era nem um pouco legal, mano. Vamos capturar essa merda aqui. Nossa, nossa torre. Boa, capturamos uma torre. Eu quero ter... Eu não quero morrer, porra. Vamos atacar esse cara aqui. Vamos atacar esses inimigos aqui. Pronto. Boa, Lubu. Agora ataque esse maluco aqui. Cadê a Lady Bian? Ela não tá aqui, não? Ela não era pra estar dando reforço? Acho que ela nem apareceu, né? Na luta. Ah, eu cancelei. Eu lutei batalha noturna, né? Fiz a escolha. Nossa, a gente agarrou aqui. Beleza, agarramos na catapulta. Vou capturar o centro da cidade, é meu. Dá aquela acelerada. Aceleradinha. Toda vez que os lanceiros estiverem andando, você charge a eles. Pronto. Vitória. Cidade é nossa, galera. Caramba, cara. Finaliza. Aê, não precisou nem do John Wayne, coitado. Vamos só ocupar. É nosso, galera. Recuperamos Shen. Eu não tô acreditando, cara. Eu não acredito, velho. Recuperamos a cidade. Recuperamos a cidade. La Cidadezita. Vamos dar upgrade aqui. Maluco. Não acredito que a gente recuperou a cidade. Cara, eu vou... Eu vou encerrar por aqui, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi o nosso início de Lubu. Mano, que pesado que foi o início, né? Foi bem difícil, cara. Eu tenho que dizer que esse foi o começo mais difícil que eu já fiz no jogo. Vamos segurar aqui até a Lady Bian resolver fazer a merda de nos atacar. E é isso. Próximo vídeo a gente mata ela. Tchau.